Música Jesus amado, quase morri rapaziada, espera aí Fala pessoal, chegando aqui para um conteúdo inédito no canal Tempo Esportes Hoje a gente está aqui na Estocar em Belo Horizonte É a primeira vez que o circuito vem para Belo Horizonte O único circuito de rua da temporada Ali atrás de mim, o troféu da Estocar dessa temporada E eu vou levar você para dar uma volta rápida Eu vou estar dentro do carro, junto com a Bruna, que é pilota da Stock Series E eu vou levar você junto com a gente Você vai ver as reações ali, a pista, a minha reação com ela Confesso que eu estou nervoso, estou nervoso Eu vejo um carro passando aqui, o barulho de um carro, já fico nervoso Pode passar de 200 km por hora, bem aqui no entorno do Mineirão Você já imaginou isso? Agora você vai ver como é a sensação dentro do carro Bora comigo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Um abraço. E aí